Tira essa arma da mão. Calma, gente. O cara é louco, sério, mano. Pô, eu quero sorrir para zero. Mano, o zero não funciona, cara. Olha, o zero vai para o 10, mano. É muito confuso isso. E como que vai para aquela? Não sei, acho que só na rodela. Aperta X. X. Rodela? Só na rodela? X jogou a arma fora? Cara, eu lembro que tinha um botão. Quem chama o scroll do mouse de rodela? É só na rodelinha. Só na rodela. É mesmo. É o hotel do mouse.